Olá! Você já ouviu falar no vanádio? O vanádio é um metal que desempenha um papel crítico em diversas aplicações industriais, notadamente na produção de ligas metálicas. Além disso, também é aplicado em catalisadores na indústria química e, principalmente, devido aos seus quatro estados naturais de oxidação, na produção de eletrólitos para as baterias de fluxo Redox de vanádio. Essas baterias vêm ganhando espaço e importância no cenário mundial por se tratarem de uma tecnologia empregada no armazenamento estacionário de energia em larga escala de fontes renováveis como eólica e solar. O pentóxido de vanádio, que é a principal forma comercial do vanádio para essa finalidade, deve possuir uma elevada pureza acima de 99,9%. Isso, por sua vez, aumenta muito o seu valor econômico e, consequentemente, o custo final da bateria. Pensando nisso, foi avaliado o uso de resinas de troca iônica para a purificação do vanádio, que é uma técnica barata e de simples operação, objetivando purificar uma solução ácida de vanádio contaminada com ferro, uma impureza comumente associada ao vanádio. Foram avaliadas quatro resinas comerciais com diferentes grupos funcionais. Testes em batelada e em sistema contínuo foram realizados para avaliação da resina com a maior eficiência e seletividade na absorção de vanádio. Para a solução testada, a resina escolhida foi uma funcionalizada com o grupo ácido iminodiacético. Com ela foram feitos ensaios com colunas em série para aumento da eficiência global de recuperação. Após ser eluído da resina, o vanádio foi oxidado, precipitado e, em seguida, calcinado a V2O5, com uma pureza superior a 99,9%. Sendo assim, esse estudo é importante, pois contribui com o desenvolvimento de uma rota para a purificação de uma solução ácida de vanádio com foco na sua aplicação em baterias de fluxo Redox. Essas que, por sua vez, estão associadas ao processo de descarbonização do setor energético, tendo em vista seu desempenho promissor no armazenamento e distribuição de energia de usinas de fontes renováveis.